Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é antonomasia. A antonomasia é uma figura de linguagem que consiste em substituir um nome próprio por um nome comum. Então você pode falar assim, o poeta dos escravos escreveu grandes poemas. Então o poeta dos escravos é Castro Alves, mas em vez de você usar Castro Alves, você usou o poeta dos escravos. Isso é uma ótima ferramenta de coesão, porque você evita repetir nomes, então você utiliza muito essa figura de linguagem antonomasia. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Ah, e lembra de apertar aqui o sininho que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.